Oi, pessoal! Vamos falar sobre o clima da região. Amanhã, dia 4 do 8, quinta-feira, 4 de agosto já. Já estamos no final do ano, já quase. O clima vai ser ensolarado com a mínima de 19 e a máxima de 28. Hoje ameaçou uma chuvinha, mas nublou, mas depois abre. É assim que tem funcionado aqui esses dias. O céu azul, poucas nuvens e muito bonito. Tem temperaturas frescas. O sol nasce às 6h12 e se põe às 17h25. Ou seja, você tem mais de 11 horas para aproveitar a luz do sol para ficar ao ar livre. Certo? Porque o clima pede um ar livre. Nós estamos no quarto crescente da lua e a temperatura da água está em 22 graus. Olha que gostoso. Tá vendo? A pré-mar, a primeira pré-mar que a maré cheia vai ser às 6h45 da manhã. Um horário ótimo para quem gosta de madrugar e dar seu mergulho, dar sua nadada e ir para a pescaria. E às 19h20 e 10h vai ser a segunda pré-mar. A baixa mar vai ser a 0h30min e a segunda às 13h11. Horário ótimo para quem gosta de caminhar e praticar esportes de areia. Quem gosta de pesca pode aproveitar que a condição de pesca está alta. Os peixes estão aparecendo e é só você ir lá, jogar a sua linha e que o peixe está por aí. Você que sabe onde é que você vai pescar. Pesca de pedra, pesca de arremesso, isso tudo aí fica à vontade que marca para peixe. O vento, as condições de vento estão no quadrante leste e nordeste. Oscilando entre leste e nordeste. E a velocidade do vento está entre 26 e 48 km por hora. São ventos bons para quem gosta de vela, seja kitesurf, seja windsurf, seja laser, seja qualquer barco, qualquer envergadura, seja de vela. Aqui vai estar muito propício amanhã nos ventos. Então amanhã é um excelente dia para você ir para a rua, tomar seu sol que é vitamina D e aproveitar o esporte, caminhada, pescaria, woodkite surf, windsurf, o que você quiser. Vai para a rua que é o melhor que você pode fazer. Tomar sol, aproveitar esse clima ótimo que nós estamos passando e esse lugar lindo que nós vivemos e vocês passeiam. Gente, eu preciso de uma ajuda de vocês. Eu preciso que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like e ativem o sininho preto. Isso porque o YouTube entende, quando você faz isso, o YouTube entende que esse é o tipo de vídeo que você gosta. E que muita gente gosta. Quanto mais a gente clicar, se inscrever e der o like e ativar o sininho, mais o YouTube vai entender que esse canal é um canal que o pessoal gosta. E aí a gente vai ter condição, o YouTube vai dar para a gente a condição de aumentar a qualidade dos nossos vídeos e a frequência e também a ampliar as nossas idas e vendas, nossos lugares de filmagem. E é isso que nós estamos precisando agora, da sua ajuda, da sua inscrição. Para assistir o vídeo, lógico, todo mundo, eu quero mais é que todo mundo assista o vídeo. Mas aproveita e deixa o seu like e se inscreve no canal. Tá bom? Conto com você. Obrigada.